Oi pessoal, meu nome é Glócia Terra, sou maquiadora, Mais Bonito está de volta com mais dicas de maquiagem para vocês. Hoje com a nossa modelo Amanda Perini, vamos continuar a falar de delineado. Já falamos de delineado gatinho, que ainda é um bicho de sete cabeças para muita gente, mas hoje é mais fácil. Hoje vai ser de delineado esfumado. Vocês vão gostar. Nossa modelo Amanda Perini já está com a pele preparada, com base e pó da Vult. O número dela é 03. Com o pincel de esfumar e com sombra marrom da Vult, cor 02, vamos fazer a marcação do côncavo, usando movimentos bem leves e circulares. Do outro lado a mesma coisa. E esfumar sempre para a sombra não ficar marcada. Em seguida, aplicamos sombra preta também da Vult, no canto externo, fazendo um degradê com a outra sombra marrom que já foi aplicada. Essa sombra preta é a cor 07. Continuando com as sombras da Vult, mas agora com a cor 05, bem clarinha, vamos aplicar na pálpebra móvel dos olhos da Amanda. Agora chegou a vez do delineador. Existem três tipos de delineador no mercado. O em gel, a caneta e o líquido. Hoje vou usar o em gel, aplicando uma camada bem fininha e bem rente aos cílios superiores. Com o lápis preto da Vult, vou traçar um outro risco, bem acima desse delineado que foi aplicado. Depois vou esfumar o lápis bem de leve, de baixo para cima. E ainda com a mesma sombra preta, vou esfumar a parte inferior dos olhos, abaixo da linha d'água. Em seguida, aplico o lápis sobre ela. Máscara de cílios usada hoje é a da Dylos. Super recomendo. Chegou a vez do blush. Esse é o da Bittarra. Ele é dois em um, blush e iluminador. O blush é o mais escuro do Duo. O efeito dele é lindo. Depois uso o iluminador, que é o tom mais claro do Duo. O batom que usamos em Amanda foi o Wine da Ricoste, com o pincel B111 da Macrylan. Depois dei uma iluminada com um gloss bem no centro dos lábios. Nossa modelo de hoje, que também é modelo oficial do meu estúdio, estúdio Glossia Terra. Muito obrigada, Amanda. Nossos apoios, Glamour Perfumaria, Gris Lavras, Estúdio Belis, Ladrinho Folhados. O nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, 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 tchau.